Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho. Agora são 11h07 da manhã. O Marcos acabou de sair pra levar o Miguel pra tomar vacina. Eu não sei o que o pessoal do posto arrumou no mês passado, que pelo que eu sei era pra ele tomar aquelas quatro vacinas, né, que eles tomam acho que com três, com seis, eu nem lembro mais. Eu sei que era quatro vacinas, uma gotinha, três injeções. Porém, eu levei ele lá no mês passado, ele tomou a vacina da gripe e mais uma vacina que era pra ele ter tomado. Aí eles colocaram outras duas agora pra esse mês, que no caso era pra ter levado ele no dia 19, porém dia 19 era sábado. Então eu deixei pra levar ele hoje na segunda. Eu não sei se é um ponto bom, se é um ponto ruim, mas eu acho que em todos os casos foi melhor do que ele ter que tomar quatro agulhadas de uma vez, né, porque da outra vez ele tomou duas e hoje vai tomar mais duas. Então eu acho que foi melhor assim, mas eu não entendi o que é que eles fizeram não, porque pelo que eu sei, com um ano eles tomam aquelas quatro vacinas, né, mas enfim, eu vou começar a fazer o meu almoço agora e o intuito desse vlog é mostrar pra vocês um pouco da rotina e também mostrar se o Miguel vai ter reação a essas vacinas. Então eu vou gravar aí pra vocês aí provavelmente hoje e amanhã e eu compartilho com vocês. O Matheus foi com o Marcos, a Maria Eduarda tá aqui em casa me ajudando com a casa. Hoje é dia de faxina, então ela tá mexendo lá pra dentro e eu vou fazer aqui o almoço pra sair no horário e eu vou me esforçar aqui pra terminar as coisas aqui pelo menos até umas duas da tarde pra na parte da tarde a gente ficar mais livre com as outras coisas que a gente tem pra fazer, mas aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então bora lá, deixa eu fazer o almoço. Miguel tomou as vacinas, só que aí na hora que o Marcos chegou aqui eu fiquei sem entender e foi nada. Vocês lembram que eu falei pra vocês que ele tinha tomado duas vacinas no mês passado, né? Uma que eu não sei qual que é, que eu não lembro o nome que tava escrito lá, e a outra da gripe. Pra mim, agora, ele teria que tomar só mais duas, só que o Marcos falou que ele tomou três. Então agora eu já não entendi mais nada. Mas enfim, Miguel depois que tomou a vacina, ele chegou aqui em casa, almoçou, já tirou a soneca dele, que agora ele tá tirando uma soneca só no dia, porque ele já tá acordando tarde. Geralmente ele, né, dorme de noite, acorda de manhã, eu dou mamar, ele volta a dormir e nos últimos dois dias ele tem dormido mais ou menos até umas dez da manhã. Então com isso não tem mais soneca da parte da manhã. E depois que ele almoça, eu coloco ele pra dormir por volta de duas da tarde, que é o horário que ele tem tirado a soneca. Aí ele tirou a soneca, agora ele tá aqui embaixo, aqui no quintal, andando no carrinho com as crianças e graças a Deus ele tá tranquilo. Eu espero que ele continue assim. Até então ele não tá enjoadinho e nem apresentou febre não. Graças a Deus. No nome de Jesus vai continuar assim. E eu tô aqui, enquanto ele dormiu, eu consegui gravar um vídeo. Na hora que eu tava quase terminando, ele acordou e a maridora ficou com ele pra eu terminar, que faltava só uma parte. E eu espero, gente, que tenha dado certo o meu vídeo, que eu tenha falado coisa com coisa. Que é um vídeo que eu tô querendo gravar já há muito tempo. Então eu tô feliz de ter conseguido gravar, porém eu tô na dúvida se deu certo o vídeo. Mas agora eu tô, enquanto as crianças estão lá brincando com ele, eu tô aqui estendendo a roupa e vou limpar o fogão, que eu quero sair agora pra passear com as crianças, que já tem virado já uma coisa como tarefa pra gente fazer todos os dias, que é a parte que a gente mais gosta do dia, é dar uma voltinha aqui em volta do bairro mesmo. Então eu vou terminar aqui agora de estender essa roupa, eu vou colocar as toalhas pra bater, casa, graças a Deus, tá limpa, não tá faltando só o fogão. O Matheus lavou as vasilhas, a Maridora terminou de limpar a cozinha. Então é só isso aí que falta pra fazer, vou agilizar aqui pra gente dar uma passeada. Tchau. 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 Fiz aqui um lanche da tarde antes da gente sair pra passear. Eu não falei pra vocês, né, mas eu fiz um bolo na hora que eu tava fazendo o almoço, aí eu já sei ele, um bolo de cenoura, sabe aquelas cenouras que eu ganhei de doação, que eu mostrei pra vocês no último vlog, se eu não me engano, aí elas estavam precisando de ser usadas pra não estragar, aí eu fiz o bolo, fiquei manga pro Miguel, e aqui ó, é o meu lanche. Joga fora não. Não. Eu sou aqui. Não fazia também, vai. Mas aqui tudo é terra. Mas aqui tudo é terra. Você não pode. Você tem que passar a lente. Ah, 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 ah. Madu. Ah, ah. Tem que fazer a lente que ela caiu. Não joga. Ah, 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 ah. Não, vai deixar cair não. Obrigada. Não, de novo. Matheus, nossa missão é salvar a dinossauro. Agora pra janta, gente, eu decidi fazer uma sopinha, digamos assim. Tô tentando manter o equilíbrio na alimentação, então eu resolvi fazer essa sopa aqui, mas tem janta, sabe? Tem arroz, tem feijão, tem o restante das verduras, né, que eu fiz de manhã. Pouquinho de cada um, mas ainda tem. Mas aí eu vou fazer esse daqui porque a minha janta vai ser essa sopa aqui, ó. Aí eu vou fazer uma sopa de chuchu e abobrinha. Como eu não sou muito fã de legumes, né, com casca, então eu tirei 50% só da casca e deixei outros pedaços com casca, tá vendo? Aí eu vou refogar esse aqui, fazer uma sopa. E vou ver se eu coloco também uns pedaços de repolho, só pra dar uma incrementada a mais, sabe? Aí eu tenho esse frango aqui, ó, que tá desfiado, só que ele tá congelado. Aí eu vou pegar um pouco e vou colocar aqui também no meio pra dar uma incrementada. Aqui eu coloquei um fio de azeite, coloquei meia cebola, coloquei tempero, aquele caseiro mesmo. E agora eu vou colocar aqui, ó, ver se esse negócio vai prestar com uma mão só. Aí eu vou colocar aqui também salsa desidratada e vou colocar também um pouquinho de cebolinha que eu tenho ali congelada. O ideal seria ela fresca, né? Mas como eu não tenho, na verdade eu acho que até tenho lá embaixo, gente, no... No... Como é que fala? Esqueci o nome do trem, gente. É... No canteiro. Só que como eu tenho ela aqui congelada, pra terminar de usar ela, eu vou colocá-la congelada. Mas isso na hora que estiver quase pronto. Agora eu vou dar uma refogada aqui, ó. Vou picar o repolho, mas enquanto isso, enquanto vai refogando aqui, eu vou dar banho no Miguel. Aí eu já coloquei água aqui pra esquentar também, ó, pra já adiantar esse processo aqui, ó. Aí eu vou dar uma refogada aqui, vai soltar aquela água. Aí eu vou colocar a água aqui, né, porque pra ser sopa tem que ter um caldinho, né? Aí depois eu vou colocar o frango e depois eu mostro pra vocês o resultado aí. Deixa eu dar banho no Miguel ali. Jantar pronto. Aqui tá o pratinho do Miguel. Coloquei arroz, feijão, batata, cenoura e aqui um pouquinho da sopa que eu fiz. E aqui, ó, o resultado da sopa, que eu já experimentei, tá bem gostosa. Gente, hoje já é terça-feira. Agora já deve ser quase umas três da tarde, se não for isso já. Mas hoje de manhã eu fiz uma caminhada. Depois eu cheguei aqui em casa, fui adiantar o almoço, que eu tinha fisioterapia hoje, né? Aí eu adiantei o que deu pra adiantar. Fui pra fisioterapia, cheguei aqui, já era meio-dia e acho que 45. Fui terminar o almoço rapidinho. Nós almoçamos, o Marcos foi trabalhar e agora eu tô aqui. O Miguel tá meio que mamando, meio que brincando. Mas, gente, deixa eu contar pra vocês como é que foi a noite por aqui, né? O Miguel, ele... O papai foi trabalhar, né? Como eu estava dizendo, gente, eu sujei minha cara de maizena. O Miguel, ele começou a querer esquentar de madrugada, porém não chegou a ser febre, né? Ele deu um pouquinho de trabalho, né? De noite, assim... Eu falo de trabalho assim, porque ele ficou se revirando na cama a noite inteira, querendo acordar. Claro que o Marcos também teve essa parcela de culpa, porque ele chegou, abriu a porta, deixou a luz acesa. Aí nisso o Miguel meio que despertou. Mas, no mais, foi tranquilo. Ele tá um pouquinho chorando de vez em quando. A gente dá pra poder perceber que a perna dele tá doendo, né? Até porque a perna dele tá inchada. Mas, no mais, gente, assim... Igual aquelas reações que tinha, assim, das primeiras vezes que ele tomou a vacina. Graças a Deus não teve, não. Só dá pra poder perceber que tá dolorido mesmo. E agora ele tá aqui, mamando, fazendo dunidunitê. Eu ganhei. Ih, gente, eu tava querendo gravar um vídeo hoje, mas o Marcos fez o favor de mudar um pouco a rotina aqui, né? Que hoje o Miguel acordou um pouco mais tarde também. Umas 9h45, foi a hora que eu tava saindo. E fez o Miguel dormir. Então, agora soneca na parte da tarde. Não sei se terá e quando terá. Mas aí eu vou passar agora um tempinho com as crianças. Madu, joga isso aqui no lixo pra mim. Passar um tempinho com as crianças. Pra depois fazer as coisas que eu tenho que fazer. Que se eu não conseguir gravar o vídeo hoje. Que eu acho que eu não vou conseguir gravar. Você vai abrir essa fralda aí. Que eu não vou conseguir gravar hoje. Eu vou programar os próximos vídeos que eu quero gravar. E já escrevendo roteiro. Chama ela. Fala, senhor Dudu. Dá um abraço. Dá um abraço. Que lindo. Vamos, Miguel. Miguel. Miguel, Miguel. O Miguel. Olha isso aqui, ó. Assim, ó. Miguel. Miguel. Desista. Ah, não. Vai dar carinho em mim de novo? Miguel. Olha lá, o neném, ó. Eu chamo ele, mãe. Miguel. Miguel. O que é que você quer? O que é que você quer? Seguindo o mestre Jesus. Só ele me enche de amor e paz. O que? O que? O que? Acabou de machucar? Acabou de machucar? Pois antes morta e agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulei e danço. Terminou hoje, papá? Acabou de machucar. No caderno, né? No caderno, né? Gente, agora são exatamente 9h15 da noite. Ignorem aí o barulho da máquina, mas acabou de chegar uma encomenda aqui que eu quero abrir junto com vocês. Mas antes de falar o que é, eu vou deixar vocês suporem aí o que é que vocês acham que é. Deixa eu pegar aqui a carta. Se o Miguel deixar pra mostrar pra vocês, deixa aí embaixo, pausa o vídeo, deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham que é isso daqui, ó. Eu tinha comentado, vou dar aqui já uma dica. Eu tinha comentado já com vocês, né, há um tempo atrás, que esse ano, inclusive foi no vídeo de metas, né? Eu queria voltar a exercer o meu ministério, né? Pra quem não sabe aí, pra quem não viu o vídeo, é na área do louvor. Porém, pra mim, senta aqui, meu filho, voltar a exercer o meu ministério na igreja, No momento, tá um pouco difícil. Então, eu tava pensando num meio de voltar a exercer o meu ministério em casa mesmo. Aí eu tava pensando como é que eu poderia fazer isso. Então, essa encomenda tem a ver com isso daí. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. As crianças estão aqui, todas curiosas, porque elas também não sabem o que que é. Apesar que agora que eu falei, eu acho que elas meio que já desconfiam o que que é. Eu achava que era uma televisão. Eu também. Não, não é uma televisão. Mas eu até sei. Não é uma televisão. Eu sei. Deixa eu concluir aqui. Esqueci de eu pôr eu falar. Aí, e já faz um tempo já que eu tava adiando pra comprar isso daqui. Com a desculpa que eu não tinha dinheiro. Realmente eu não tinha dinheiro mesmo, não. Gente, eu comprei esse negócio aqui, eu dividi pra eu conseguir pagar de 12 vezes. Só que a gente consegue tempo. Tempo não. Aí eu viajando, porque os meninos estão tudo aqui em cima de mim. A gente arruma dinheiro pra fazer tanta coisa, só que aquilo que é realmente importante, aquilo que a gente realmente quer fazer, a gente só vai deixando pra depois. Então, pra eu conseguir fazer isso daí, eu dividi isso aqui de 12 vezes. O Marcos até ia me dar isso daqui, só que acabou que aconteceram algumas coisas que eu não preciso dispor que ele precisou de usar o dinheiro. Que a gente tinha aqui, que ele tava juntando no caso, pra comprar pra mim. Então, eu decidi eu mesma ir lá comprar. Então, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele vem bem embalado, por sinal. Agora eu tenho que comprar, gente, uma capa pra ele. Foi o Marcos que escolheu. Eu só pedi ele pra me mandar o link. Porque eu fui bem específica em como que eu queria ele. E foi o mais simples que eu comprei, porque era o que eu ia dar conta de pagar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Acabar já o suspense, gente. É o meu violão. Eu até tava falando aqui agora que eu queria ter comprado um, acho que chama elétrico. Eletro acústico, eu acho. Que é um que nada mais é que dá pra ligar na caixa de som. Porém, ele era o dobro do preço desse daqui. Esse aqui é só violão acústico mesmo. Então, eu decidi pegar esse daqui, que é o que eu ia dar conta de pagar no momento. Se eu realmente me dedicar e ver que é realmente isso que eu quero. Aprender a tocar o violão e tocar violão. Aí eu vou lá e invisto, né? Se eu ver que vai precisar, eu invisto num elétrico. Que aí dá pra mim tocar tanto em casa quanto na igreja. Que aí no caso dá pra ligar na caixa. E eu tô bem feliz, gente. Com essa compra que eu fiz. Eu acho que esse ano foi a melhor compra que eu fiz até hoje. Então, aqui eu fiz muitas compras, né? Basicamente, o que eu comprei esse ano foi livros. E agora, o meu violão. E eu já comecei, gente, a fazer aula já há um tempo atrás. Com um irmão que mora aqui perto de casa. Mas eu parei. Depois eu comecei de novo fazer aula sozinha. Com um violão que eu tinha pegado numa igreja que eu ia. Porém, eu vi que era muita coisa e eu acabei desanimando. Mas aí, me bateu aquela vontade de novo, sabe? De aprender realmente a tocar. Pra não precisar de depender de ninguém. Pra tá tocando, pra eu cantar. Porque às vezes a pessoa não tem a mesma boa vontade. Ou às vezes o nosso tempo não bate. Então, eu mesma queria ser uma pessoa independente. Pra cantar, entendeu? Porque pra mim fica mais... Dá pra cantar sem um toque? Dá. Mas não é a mesma coisa. Aí eu queria... Não, você vai arrebentar. Acorda. Aí eu queria uma coisa assim... Que eu pudesse fazer sozinha, entendeu? Se eu tiver alguém que faça pra mim, ótimo. Mas se eu não tiver, eu mesmo vou lá fazer. Senão vai ser um empecil. E o Miguel já tá aqui já querendo... Já puxar as cordas. Ele só tá esquecendo que isso aqui não é igual o baixo do pai dele. Que ele pode puxar as cordas que são mais fortes. Né, Miguel? Daqui. Aí agora eu preciso de comprar, gente. Mas isso aí vai ser mais pro futuro, né? Uma... A alça, né? E preciso de comprar a capa dele. Mas isso aí vai ficar mais pra frente. Por enquanto eu vou deixar ele na caixa. Que ele veio mesmo. Que o Miguel não tá deixando eu mostrar. Que é essa daqui. Ó, que o Miguel não quer deixar eu mostrar. Mas enfim, gente. Depois dessa... Eita! Não vai... Não pode rasgar não, meu filho. Senão não tem onde guardar o negócio. E veio aqui também uma chavinha. Que eu acredito eu que é pra mexer em alguma coisa aqui em relação às cordas. Eita, Miguel! Gente, vida real por aqui, tá? Aí vocês já estão mais ou menos vendo porque que eu não tô gravando muito vídeo também ultimamente. Apesar de outras coisas também mais. Mas enfim, gente. Depois dessa eu vou até encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou mostrando pra vocês aí a minha evolução aqui. Pra aprender a tocar o violão. Que eu já vou começar já a fazer as aulas amanhã. Eu vou tentar aprender sozinha. Se o Marcos puder me ajudar, beleza. Vai ser melhor. Porque ele tem uma certa noção. Mas assistindo aulas no YouTube também é bem possível aprender. Porque da outra vez que eu tava fazendo a aula, eu aprendi bastante coisa. Apesar que agora eu já esqueci tudo. Olhando vídeos no YouTube. Então é isso, gente. Beijos pra você. E até o próximo vídeo. Eita! Você quer dar tchau, Maridão? Tchau. E o Miguel tá empolgado mesmo aqui, gente. Tá com jeito, eu tô com bateria. Toca aí. Olha.